Dízimo, o que esconderam de você? Uma das maiores mentiras já contadas pelo sistema religioso, aonde a grande maioria dos líderes se assentam em templos imponentes, se utilizando do nome de Deus. Uma das maiores seladas criadas por Satanás, o pai da mentira, e que hoje engana todos e afasta a pessoa do verdadeiro Criador. Para começar esse vídeo, você tem que se descontaminar de tudo o que você aprendeu até hoje no sistema religioso. Abra sua Bíblia e tenha em sua cabeça a seguinte coisa. Dízimo nunca foi dinheiro. Sim, o dinheiro já existia. E mesmo dessa forma, o propósito do dízimo sempre foi alimento. Para falar sobre o dízimo, temos que lembrar que era um ciclo para as doze tribos de Israel. Saiba que o dízimo foi instituído pela Igreja Católica no ano de 585 após a morte de Cristo, no concílio de Macon. E quem não trouxesse o dízimo seria excomungado. Até então, o verdadeiro seguidor de Cristo não tinha essa prática. E dessa forma, o Império Romano se levantou. E ainda nos dias de hoje, o Vaticano é o menor país do mundo. Porém, um dos mais ricos. E saiba, se você quiser ter um templo, dar dízimo, ter um sacerdote, você nega totalmente o sacrifício do Messias. Olá pessoal, eu sou Marcelo Roque. E para você que tem me acompanhado aqui no meu canal, nas minhas redes sociais, sabe. Você que me acompanha sabe que eu vivi no sistema durante mais de 20 anos. Mais de 20 anos comendo a porcaria que o sistema religioso vinha me dando para comer. Mas somente depois de conhecer o verdadeiro evangelho, é que eu entendi. Que essas ordenanças, essas doutrinas e essas mentiras contadas dentro dos tempos religiosos, elas não fazem parte do verdadeiro evangelho. Por isso eu peço a você, se você vive num sistema religioso, se você já viveu num sistema religioso, eu peço a você que acompanhe esse vídeo e se descontamine de tudo aquilo que você aprendeu até hoje. Rasgue e jogue no lixo. Aqui nesse vídeo eu vou mostrar para você algo que jamais foi te ensinado ou jamais vai ser ensinado dentro desses templos religiosos. Algo que não tem nada a ver com dinheiro e muito menos de liderança, de líderes para fiéis. Fique comigo até o fim desse vídeo. Vou te ensinar, vou te mostrar o que realmente é o dízimo. Nesse vídeo faremos um breve resumo do que eles te mentiram a vida inteira. E lembre-se, aonde há mentira, o Criador, ele não se manifesta e ele não se faz presente. Nos dias de hoje, as denominações evangélicas, católicas, protestantes, só se mantêm com um único pilar, que é o dinheiro. Talvez você já ouviu o seu pastor falando. Como é que nós vamos pagar conta de água, conta de luz? Como é que nós vamos pagar o aluguel da igreja? Muitos já devem ter escutado essa mesma baboseira. Bem, mas é bonito dar 10%, porque é uma tradição que vem lá do Antigo Testamento. A pessoa que quer, que pode, ela deve dar os 10% e aí ela escolhe se ela quer dar 10% daquilo que ela recebe líquido, que é o mais correto, ou dar 10% até do que ela recebe bruto. Então, o mais importante, quando você paga o dízimo, é você dar com alegria. Então, se você dá oferta e não dizima, você está roubando a Deus. Se você dizima e não dá oferta, está roubando a Deus também. Se tirássemos o dízimo e a oferta dos templos religiosos, os líderes evangélicos, protestantes ou até mesmo católicos, jamais se manteriam onde eles estão. Com certeza, fechariam as portas. E toda essa entrada de dízimo e ofertas, eles utilizam as escrituras para dar amparo para o recebimento de oferta ou de dízimo. Todos esses versículos que eles usam de forma isolada para dar amparos no sustento de um templo, no sustento de sacerdotes, no sustento de líderes religiosos, eu te digo, não tem nada a ver com Cristo. Não tem nada a ver, pois isso nega totalmente o sacrifício de Cristo. Eu peço a você que quando for pegar a Bíblia, quando for ler as escrituras sagradas, você não leia simplesmente um versículo de forma isolada. Pegue e leia totalmente o capítulo, leia versículo por versículo para entender qual era o contexto que aquela história queria contar. Não se deixe enganar por líderes religiosos. Toda história que é contada, tanto no Antigo Testamento e no Velho Testamento, todas elas são diante de um contexto. E você tem que acompanhar o contexto da história. E o dízimo não é diferente, pois o dízimo é algo muito simples. Nós podemos ver o dízimo quando Abraão e Melquisedeque se encontraram lá no Antigo Testamento. Aonde Abraão deu a Melquisedeque o dízimo. Só que Abraão deu o dízimo dos despojos. Ele deu o dízimo daquilo que não era dele. Ele deu o dízimo simplesmente dos despojos. E Abraão deu o dízimo uma vez só na vida dele. Ele não dava todo mês, ele não dava todo ano, ele não dava de três em três meses, não. Ele deu uma vez só o dízimo para Melquisedeque. E o dízimo de Abraão é um assunto muito importante, porque muitos líderes religiosos se aproveitam dessa história para dizer que Abraão deu 10% do que ele tinha. E se você for ver, ele deu o dízimo dos despojos. E os líderes religiosos querem dizer que na época de Abraão já existia templo, já existia sacerdote, já existia isso para que Abraão viesse a sustentá-los. Mas o assunto aqui hoje é o dízimo da promessa de Jacó. É o dízimo de Jacó que nós iremos falar aqui hoje. É o dízimo de Malaquias, onde a liderança evangélica, católica, enfim, eles se utilizam desse livro de Malaquias para dizer que o homem estaria roubando a Deus. Quando diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Se você faz parte do sistema religioso, provavelmente você já ouviu essa história, ou está ouvindo essa história diariamente. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas o que eu quero que você entenda é isso. Dízimo nunca foi dinheiro, nem no Velho Testamento e nem no Antigo Testamento. E dízimo era para ser dado somente entre os judeus. E você vai entender isso agora. Você lembra que em certo momento da história, Jacó, filho de Isaac, que é neto de Abraão, ele fez uma promessa a Deus dizendo, Se o Senhor me dê pão para comer, roupa para que me vista, certamente de tudo que eu receber, eu te darei o dízimo. E se nós voltássemos um pouquinho no tempo, versículos atrás, você verá que Deus fez a mesma promessa a Abraão. Deus prometeu a Jacó terras, a terra de Canaã. Então Jacó tendo sucesso em tudo aquilo que ele queria, ele se sentiria obrigado a devolver 10% da terra. 10% de tudo aquilo que ele recebeu, que foi as terras. E mais pra frente nós vemos que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E Israel teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Esses 12 filhos se multiplicaram, assim multiplicando a descendência de Jacó. E os seus filhos tiveram que cumprir a promessa que o seu pai Jacó, ele fez, que era de dar o dízimo. Teriam que devolver 10% da terra. Que Deus deu terras para o povo de Israel, os filhos de Israel. Então eles iriam dar da terra 10%. O próprio Criador fez um ciclo entre eles, entre as 12 tribos, para que até mesmo a promessa que ele fez a Jacó, a Israel, se cumprisse. E dentro dessa terra, Canaã, que Deus deu para eles, eles tinham a divisão de 11 partes. Anote aí. Uma das tribos ficaria sem a herança. 11 tribos ficariam com a parte na herança. Cada uma das tribos ficou com a parte. As 11 tribos. Mas teve uma que não teve herança alguma. Que foi a tribo dos Levitas. A tribo de Levi. Então as outras tribos tiveram a sua parte dada para eles, para que eles viessem plantar e colher dentro daquela terra. Então como o Criador dos Céus e da Terra, ele é espírito, ele fez com que essas 11 tribos plantassem e tirassem das suas colheitas 10%. Entregariam a tribo de Levi, que ficou sem a herança. E essa tribo ficou na obrigação de cuidar, de administrar o dízimo que as 11 tribos entregavam para eles. Então eles pegavam 10% de cada colheita, totalizando assim 110%. Onde esse dízimo era armazenado na casa do tesouro para mantimento da casa do tesouro. E esse dízimo era para a viúva, o órfão, o estrangeiro e as pessoas necessitadas. Já que a tribo de Levi não tinha herança, o sacerdote também comeria desse dízimo. Deus fez aí o ciclo muito perfeito. Para que todos viessem a ter, de certa forma, a sua herança. Os levitas não tinham onde plantar, não tinham o que colher. Então, essas tribos que tiveram a herança, levavam os dízimos 10%, aonde os levitas ficariam com 110% para também dividir para as pessoas necessitadas. Então, vai colocando isso na sua cabeça. O dízimo era para pessoas necessitadas e também para o sacerdote que não teve herança na terra. Então, note que se você ler lá em Gênesis, Números, Deuteronômio, você vai ver que o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo sempre foi alimento. E também animais. Frutos e animais que vieram da própria terra de Canaã. E hoje em dia, a liderança do sistema religioso tenta mudar isso de todas as formas. Infiltrando, colocando na cabeça das pessoas que dízimo é dinheiro. Então, quando Cristo em Mateus 23, 23 fala que deve se dizimar, ele está sim se referindo às moedas, porque haviam naqueles dias já as moedas, havia já o dinheiro. Para você ver como já existia dinheiro na época, quando uma pessoa morava muito longe do templo, ela poderia pegar, vender o dízimo dela, ir até o tabernáculo, comprava novamente o dízimo, e até mesmo a própria escritura diz que poderia ser comprado até bebida forte. E eles levavam o dízimo. O dinheiro já existia naquela época. Ninguém saía perdendo. Nos dias de hoje, nós vemos líderes, pastores, bispos, papas, padres, falando a respeito disso. Como é que vamos sustentar a obra de Deus? Como é que vamos sustentar a igreja sem o dinheiro? Como é? Vamos sustentar com animais? Vamos sustentar com saco de batata? Vamos sustentar com isso? Tem que ser o dinheiro. É difícil pagar conta de luz com saco de batata, pagar água com saco de feijão. Então, já existia dinheiro naquela época. Lembre-se, José, filho de Jacó, ele também, ele foi vendido para mercadores e foi cobrado dele moedas de prata. O dinheiro já existia. E muitos líderes religiosos afirmam que lá em Mateus, Mateus 23, onde Jesus está falando sobre o dízimo, que Jesus, ele ordena dar o dízimo. E em Mateus 23, 23, você percebe Cristo ordenando aos fariseus que eles deveriam dar o dízimo. O livro de Malaquias, ele é muito importante, aonde Deus, ele repreendeu com veemência os ladrões. Quem eram os ladrões? Era o povo? Não. Os ladrões eram os sacerdotes. Porque o sacerdote, ele recebia o dízimo das 11 tribos de Israel. E o próprio sacerdote roubava, segurava para ele, não dividia o dízimo que era para a viúva, o estrangeiro e o necessitado e o órfão. E o sacerdote ficava, retia tudo para ele esse dízimo. Foi aonde Deus mandou o profeta estar falando aquelas palavras para o sacerdote. Note, leia o livro de Malaquias. Não fique acreditando simplesmente nas palavras desses cães gulosos. Quando Deus manda levar o dízimo à casa do tesouro, ele não fala em dinheiro, e sim mantimento para a casa do tesouro, que era para o sustento do sacerdote e dessa classe de pessoas que eu já falei. Se você pegar o livro de Hebreus, no capítulo 7, versículo 6, você vai ver que quem escreveu o livro de Hebreus, diz claramente que somente o dízimo poderia ser entregue pelas doze tribos de Israel. E quem poderia receber? Simplesmente a tribo de Levi. Você já parou para pensar se o teu pastor, ou teu padre, ou alguém, algum líder que você confia, tem a linhagem, ou é um sacerdote levita? Preste muita atenção no que estão fazendo com a sua cabeça. Preste muita atenção, pois eles estão fazendo você negar o próprio sacrifício do Messias. Se o seu pastor não faz parte da tribo de Levi, jamais ele pode receber o dízimo. E você, se você não faz parte das onze tribos de Israel, também você não pode dar o dízimo, porque era um ciclo judaico para as tribos de Israel. E o seu pastor não pode se basear, o seu padre, o seu papa, seja lá quem for, qual o líder religioso, não pode se basear em nenhum capítulo e versículo da Bíblia para estar recebendo dízimo. Dinheiro, ainda mais dinheiro, porque era alimento. O diabo, por muitos e muitos anos, tem enganado a muitos. Mas está escrito, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Eu convido a você a ler as escrituras, a ver o que está escrito nelas, e confrontar com aquilo que o teu pastor, com o teu líder, aquilo que ele está falando. Se você está num lugar onde estão embaixo do jugo do dinheiro, esse lugar é mentiroso. Esse lugar usa as escrituras para estar te lesando, te roubando, usurpando a glória de Cristo. Tá bom? Se você gostou do vídeo, compartilhe ele com o máximo de pessoas que você quiser, que você puder. Se esse vídeo, ele não ficou claro, eu estarei fazendo outros vídeos a respeito de dízimo. Um forte abraço, e até o próximo vídeo. Este é o reino de sua glória, este é o reino de sua graça. Eu posso sentir sua poder de poder, está movendo neste lugar.